Boa galerinha, no vídeo de hoje eu tenho muitas informações de importância para vocês, além das peneiras de futebol, é peneira de clube grande, palmeiras com peneira masculino, não percam! Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Categorias de Base, no vídeo de hoje nós temos aqui a peneira de futebol do Palmeiras, tem peneira do Agua Santa, cara, tem bastante informação aqui para que você possa ficar bem informado de tudo o que acontece nas categorias de base aqui em São Paulo e no Brasil, antes de tudo se inscreve e dá aquela curtida, quando você curte você me ajuda a conseguir pelo menos aí uns 300 likes, né, para que mande bastante esse vídeo, vamos direto ao assunto aqui, vamos falar rapidinho aqui das peneiras e também do que vai estar acontecendo nos próximos dias aqui em São Paulo, nas categorias de base, gente, a primeira peneira que eu vou trazer para vocês aqui é a do São Bento de Sorocaba, é isso aí, também é um clube do interior, um clube muito respeitado, um clube tradicional, que por sinal a gente tem informações muito boas, né, que é um time que não mexe com esquema, né, que trabalha certinho ali na base dele, então vale muito a pena você conseguir fazer a tua inscrição, olha só, essa do São Bento de Sorocaba, ela acontece para atletas de sub-17 e de sub-15, quero mandar um abraço para o Alexandre também, que é captador lá do São Bento de Sorocaba, né, parceiro nosso, está sempre trabalhando com o pessoal do sub-20, principalmente, né, então, parabéns pelo trabalho. Gente, a inscrição, eles não falaram qual que é a data, eles mandaram se direcionar até o Instagram, o Instagram deles é o EC São Bento, certo, escreve aí EC São Bento no Instagram, que aí você vai pegar lá a ficha de inscrição para poder participar e aí vai esperar as datas que eles vão trazer para você. E também quem está acompanhando o canal através do Instagram, já vou te convidar a me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo o Instagram bombando, não para, meu, tem informação todos os dias. Bom, através do Instagram nós estamos realizando um sorteio, certo, de uma chuteira, você vai poder escolher uma chuteira, chuteira que você quiser, ou você vai poder receber 250 reais no Pix, eu vou deixar aqui embaixo a rifa, certo? Ah, JP, por que você começou a fazer rifa? Você nunca fez? Ah, eu também nunca joguei, aí eu comecei a jogar algumas rifas aí, ganhei duas, uma na sequência da outra, aí já me empolguei, já não bastava isso, a minha esposa também participou de três rifas, por sorte, ela ganhou três também, uma na sequência da outra. Se é sorte de principiante, não sei dizer, o que importa é que ela chegou com os prêmios, recebeu os prêmios, então por conta disso nós vamos estar aqui sorteando. Eu vou deixar aqui embaixo, a rifa custa apenas 5 reais, cada número com 5 reais, você vai poder escolher uma chuteira ou 250 reais no Pix. Como é que eu vou receber a chuteira? Você vai em qualquer site, vai comprar uma chuteira de até 250 reais, vai me mandar o boleto, eu vou pagar e vai chegar no teu endereço, beleza? Depois dessa rifa, aí sim eu vou lançar, pessoal, ontem eu falei que ia lançar a rifa, não, o sorteio, né, de uma semana de avaliação lá no Rio de Janeiro com hospedagem e alimentação, tudo paga e o pessoal já está empolgado, só que eu só vou lançar esse sorteio quando eu acabar de vender todos os números da rifa para não confundir, para não atropelar uma coisa na outra. Então, meu, me ajuda aí, compra essa rifa, 250 reais vai receber no Pix na hora, me segue no Instagram, que no Instagram eu estou falando direto. A peneira aqui também, a próxima peneira que eu vou trazer para vocês aqui é a peneira do Santa Cruzense, que acontece dia 21 do 3, peneira completamente gratuita, ela vai acontecer em São Paulo, ali no CDC Primavera, perto do Autódromo de Interlagos, eu vou deixar o fly aqui, certo? E aí você vai lá no Instagram depois, porque lá é que está a ficha de inscrição, para você poder se inscrever e participar dessa avaliação. Ela é para atletas de sub-15, sub-17, os atletas que foram aprovados aí serão direcionados para uma semana de avaliação no clube, lá no interior de São Paulo, quem sabe você não consegue uma vaga para jogar o Campeonato Paulista. Então, essa do Santa Cruzense, dia 21 do 3, lá no CDC Primavera, perto do Autódromo de Interlagos, para sub-15, sub-17, a partir das 9 horas da manhã. Um abraço para o Cezinha, diretor da Santa Cruzense, que estará presente com a comissão técnica para poder observar você jogar. Uma novidade também que nós vamos estar realizando, que daqui a pouquinho eu estaria indo lá para a Cotia para poder fazer a vistoria no campo, que é a avaliação com filmagem. O jogo avaliativo com filmagem, que é uma iniciativa do canal Categorias de Base e da JA Academy, para poder ajudar os jogadores que ainda não têm o seu material, não têm o seu DVD. Você sabe que quando você procura um empresário, a primeira coisa que ele pergunta é cadê o teu link, cadê o teu material? Pensando nisso, nós vamos realizar esse jogo avaliativo e vamos gravar para que você possa ter o jogo e preparar o seu material para mandar para os empresários. Então, vai ser em Cotia. Existem ainda algumas vagas, tá? Já preencheu mais da metade, rapidinho. Ainda tem algumas vagas. Vai acontecendo em Cotia, São Paulo. Você vai receber lá nutrição, você vai receber ação além do vídeo que você vai receber. Você vai receber também ali, ó, proteína, o seu kit de suplemento alimentar, de proteína amodextrina. Também vai receber banana, maçã, né? Para poder se alimentar. E nós estamos com o grupo fechado dando todas as dicas para o pessoal que vai participar. Então, você quer? Corre. Eu vou deixar aqui embaixo o número do professor Jonathan. Você vai ver lá, professor Jonathan. Chama ele no WhatsApp que ele vai estar fazendo assim, fazendo também o seu agendamento para que você possa participar. Certo? Dia 28 do 3 em São Paulo, Cotia. Ah, lembrando, hein? Vai ser um jogo avaliativo. Nós teremos a presença de avaliadores, que eu não vou falar aqui porque só quem vai participar aqui vai saber quem são os avaliadores, só quem está dentro do grupo já inscrito que vai saber. Então, nós teremos avaliadores de clubes de São Paulo buscando jogador para o Campeonato Paulista e você vai sair de lá com a tua filha. Recebi a peneira do Palmeiras, dos meus amigos lá do GR Esperança, do professor Adriano, do professor Marcelinho, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eles estão agora organizando para o dia 25 do 3 uma peneira do Palmeiras, certo? São para garotos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Acontece na zona sul de São Paulo, lá no GR Esperança. Ali na região do Grajaú, muito fácil de chegar ao campo deles. É bem pertinho da Teotônio Vilela. Desceu no ônibus ali da praia andando até o campo. É uns três quarteirões no máximo até o campo. É só descida, é fácil de chegar. Difícil é na hora de subir se estiver cansado. Então eu vou deixar o file aqui para que vocês possam pegar as maiores informações, chamar os GR Esperança no WhatsApp deles e fazer a tua inscrição para participar dessa peneira que acontece na zona sul de São Paulo. A última aqui é do Água Santa. Água Santa, depois de tanto tempo sem ter as suas atividades nas categorias de base, sub-15 principalmente, que é da avaliação que eu estou falando aqui, volta as atividades, né? Então eles vão ter no dia 21 do 3 também essa avaliação do Água Santa lá no Vila Alice, que é onde eles treinam a base do Água Santa na cidade de Diadema também. É bem fácil de chegar lá de condução. Então você pode fazer o esforço aí, você que é sub-15, corre lá para poder fazer a tua seletiva. Então está aqui dia 21 do 3, às 8 horas. Eu vou deixar o flag com o endereço do campo para que você possa chegar lá e fazer parte desta avaliação e quem sabe entrar para o Água Santa, que é uma equipe muito forte aqui em São Paulo, que todos os anos que disputa o Campeonato Paulista faz uma excelente campanha. Um abraço lá para o meu amigo Fernando Milareto do Água Santa e também, sério, eu acho que não está mais no Água Santa, mas um abraço para ele também e para todos os envolvidos aí nas comissões técnicas. Gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, por favor, curte, curte aí para poder fazer o trabalho e crescer, meu, a rifa, ó, 250 conto para você no Pix, certo? 250 conto no Pix, ou você vai escolher uma chuteira na loja que você quiser, pelo site que você quiser, até 250 reais, que eu vou mandar na tua casa, beleza? Segue o canal, se inscreve lá no Instagram, se inscreve em tudo que tiver aqui embaixo que você participa, beleza? Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço.